Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receita deliciosa para vocês. Hoje nós vamos fazer pera em calda, isso mesmo, é uma delícia para você utilizar como acompanhamento em bolos, tortas, sorvetes, fica maravilhosa essa receita, além de ser muito fácil de fazer. Para essa receita nós vamos utilizar seis unidades de pera descascada e reservada, eu mantive o cabinho porque na hora da decoração fica bem mais bonito com o cabinho. Uma xícara de chá de açúcar, eu estou usando xícara de 200 ml, canela em pau e cravo da índia a gosto, aqui eu tenho metade de suco de um limão e um pedacinho da casca do limão, 300 ml de água, ingredientes fáceis e vai ficar uma pera em calda deliciosa. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa receitinha super fácil e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Aqui em uma panela nós vamos acomodar toda a quantidade de peras, vamos colocar assim em pé, o truque é você cortar essa parte de baixo aqui para ela ficar em uma pezinha dessa forma. Vamos colocar aqui a água, vamos colocar aqui a canela e o cravo, vamos colocar também o suco do limão e um pedacinho da casca, você pode colocar aqui aqui também anis estrelado, fica bem bacana o sabor e vamos colocar o açúcar. Vamos levar essa mistura aqui ao fogo. Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, vamos dar uma leve mexida assim, não precisa colocar a colher, só fazer dessa forma e vamos deixar fervendo por uns dez minutinhos em fogo médio tampado. Então eu vou deixar aqui e já já eu volto para mostrar para vocês. Olha só, depois de cinco minutinhos fervendo fechado, a gente vai destampar a panela e vamos dar uma mexida só para virar as peras, dessa forma. Vira todas elas e tampa novamente por mais cinco minutinhos e deixa aqui no fogo. Olha só, já ferveu mais cinco minutinhos, vamos dar mais uma leve misturada e está pronta a nossa pera em calda. A calda ela tem que ficar assim, a última gotinha começa a querer formar um fio, ó. Esse é o ponto. Agora nós vamos desligar o fogo, vamos aguardar esfriar aqui em temperatura ambiente, tampado e já já eu volto para nós armazenarmos essa pera. Olha só as nossas peras em caldas finalizada, essa pera você pode armazenar depois de fria em potes de vidro esterilizado, mantido em geladeira, ela tem a validade de até 30 dias, tá bom? Aqui eu vou servir em taça, então eu vou acomodar elas aqui na taça. Olha só que delícia! Olha só que maravilha de taça de pera! É claro que você vai servir uma pera para cada acompanhamento, como bolo, sorvete, torta. Aqui eu fiz uma taça para vocês verem como fica bonita a apresentação e olha a maciez dessa pera. realmente é incrível o sabor, se desmancha na boca e ela fica assim inteira, preservando o cabinho que também é super bonito. Gostou da receitinha? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Façam essa receita porque é realmente maravilhosa! Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!